Bom dia, meus irmãos panameños! Bom dia, meus irmãos brasileiros! O indiano, meu amigo, o hindu, que sempre vai lá em casa, pra poder vender as coisinhas dele lá, que eu chamo carinhosamente de meu amigo Ganidi, pra quem conhece o livro de Londres aí já sabe, né? Então, meus irmãos, eu estou agora me caminhando para lá, fazer as compras, eu faço as compras da semana repartidas em quatro partes, e também eu vou para a taia, a taia da moto para poder fazer uma reclamação, porque, não sei se vai se escutar agora, Quando eu vou passar a marcha, quando eu vou cambiar o câmbio da moto, de primeira para a segunda, está sendo um sonido muito estranho, como se fosse batendo na oia. Não estou agora pelo que está acontecendo muito, então, se a moto é nova, eu tenho que verificar o que é isso. Eu falei com meu amigo agora, meu amigo brasileiro, que é profissional, que é mecânico de moto, E aí, ele falou que isso não é normal. Mira, vou ver se você escute agora. Agora não é isso. Mas o que está acontecendo muito, está sendo muito esse sonido. Como que se teria alguma coisa solta dentro do motor da moto. E como eu tenho um pouco de experiência com a moto, Já tenho a moto aí, como que... 15 anos, 15, 20 anos. Então, eu sei que esse sonido não é correto. Olha, eu estou em uma moto muito bonita e até agora muito bonita, da Suzuki, que se chama Receta 150A. É uma moto para a carreira, é uma moto para poder tomar a carreira delante e já. E vamos. Eu tinha uma moto cross, e para mudar, deixa eu ver se vai fazer o sonido agora. e se é a bocina, justo na hora que eu fui fazer o câmbio. Eu creio que não sei nada. Então, como eu estava falando, eu tenho a moto, eu tenho a moto cross, e agora, eu tenho a moto cruz, que tem... tem uma diferença muito grande de... de pilotagem. as motocruzes, são as motocruzes, são as motocruzes que, quando você vai fazer a curva, quando você vai fazer a curva muito curta, você tem que ter muito cuidado, porque você pode cair no suelo, é muito pesado, e a mobilidade dela não lhe possibilita, não lhe possibilita a mobilidade muito boa. e você, Acá em Panamá, tem o que que dá os olhos muito abertos, porque... o povo não sabe andar de moto. Os pedras para mim são muito complicados com motos ou não com carros? Os pedras para andar com carros é muito complicados? Hombre, o que passa aqui? Cada uma coisa que eu miro aqui, olha, mira isso. Já está quase que cruzando a la calle. Então, se eu que tenho moto, tenho que ter três olhos. Muito abertos. Olha, mira isso. Cada coça que tem aqui. Agora estou passando por... Por a riba do viaduto que vai para o centro de Santiago. Aqui, à esquerda, eu tenho o boulevard mall. Passou um irmão também com uma cruz, com uma cruz, que é muito raro. Muito raro não. É muito esquisito ter uma outra cruz por aqui. Aqui não tem moto. Aqui, para vocês, para ver uma moto na rua, é muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Olha aqui. Estou caminhando agora, só passou por aqui. Uma moto da policia e esse irmão que tem lá, da cruz. É muito difícil. É muito difícil ter uma moto aqui. Porque, depois de abril, tem chuva. Lluvia. Lluvia direto. Lluvia. Lluvia até dezembro. Dezembro. Aqui. Ale, mano. Elia estava lá delante. O que que dar aqui? Acá, na esquerda, você pode... Na lá direita. Você pode mirarla. Eita? Entra lá a primeira. Você pode mirar lá. No edifício do governo. E à esquerda, eu passei por o mal que tem no Machetasso, que é um super famoso que tem aqui em Panamá. Como te falei, estou agora indo lá, no Taier da Suzuki para poder mirar o que está passando com essa moto. E para marcar uma consulta com o mecânico do Taier. Porque não é possível em uma moto nova como essa, que dá com o sonido dentro do motor, como se tem alguma coisa solta. E o sol está a pico, está arriba, com todo o seu esplendor. E o sol está a pico. Qu надenda às provas. E agora para marcar uma moto nova, que has destruído um liceo muito super rico. Uma reunião é com Paios do Taier. Tchau, tchau. 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 Tchau.